Eu recebi do cliente um croquis feito à mão, onde ele precisava construir duas vigas para vencer um vão de 8,5, descontando os apoios da Ariane Livre 8,10. Então é uma viga grande, pessoal, principalmente para receber uma laje piso. E aí, qual a ferragem que a gente utiliza e qual os critérios que a gente tem que se atentar para construir uma viga desse tamanho, ainda mais para ser uma laje piso, para suportar uma laje piso? Eu sou o Engenheiro Civil Felipe e você é muito bem-vindo aqui no canal Engenharia Ativa. Bora lá? Lembrando, pessoal, que essa análise tem o intuito apenas de ilustrar a construção da viga. Então a gente vai isolar a viga da estrutura e vamos entender qual a ferragem que utilizaria para ter um ponto de referência. Tudo bem? Se você precisa de um projeto estrutural ou uma análise técnica direcionada e específica, o meu contato vai estar aqui na descrição desse vídeo. Beleza? Você entra lá, a gente conversa e chega numa melhor solução para a sua situação. Tranquilo? Mas voltando à questão da viga. Primeira coisa é a gente desenhar a viga de uma maneira que fique mais clara e entender os apoios. Principalmente porque esse croquis que o cliente me enviou foi feito à mão, justamente ali numa conversa simples, para ilustrar melhor. Porém, a gente precisa considerar a espessura dos elementos, a espessura das paredes. Então eu peguei no SketchUp, que é bem legal que o SketchUp, porque ele é rápido e prático. Seria essa a situação. As paredes aqui já existentes, eu não sei quais são os elementos estruturais que serão feitos aqui em volta. Já tanto que eu meio que desconsiderei, nem desenhei eles, porque a análise vai estar em cima apenas nessas duas vias. A ideia é vencer esse vão de 10 metros e 12 por 8 e 10 livres. Ele me passou 8 e meio, porém eu considerei a espessura das paredes. Mas se aumentar alguns centímetros também a ferragem, ela pode ter um acréscimo. Então por isso que eu falo para vocês. Cada situação é aplicada de acordo com a demanda. Qualquer 10, 20 centímetros a mais pode interferir na espessura. Aumenta o momento, aumenta o esforço, aumenta o carregamento e uma série de coisas. E temos duas vigas que ele precisa construir para vencer esse vão, justamente para trabalhar com a laje no sentido oposto. Porque se eu tiver uma laje de 8 e 10, eu vou usar uma laje muito alta. A gente está falando de uma laje H16, H20, H30, dependendo da situação. É muito melhor a gente trabalhar com vigas e mudar o sentido da laje. Então estruturalmente falando, é muito melhor. Tranquilo? Temos aqui no SketchUp o modelinho, bem fácil de ilustrar. Ali a gente analisa a volumetria, entende, tira dúvida, bate o martelo. E depois ali a gente vai para a modulação no software. Eu estou aqui com o Iberic. E diferente do SketchUp, aqui como eu vou analisar apenas a situação das vigas. O que eu faço? Eu lanço o pórtico por completo. Lembrando que eu considerei a menor sessão possível. Se você for estar aqui no SketchUp, 70 centímetros de altura. Geralmente, num pré-cálculo, essa viga daria pelo menos 80 centímetros de altura. Porém, como eu tenho alguma... Alguma não, né? Poxa, quase uma década trabalhando com a modulação natural. Tenho uma boa experiência. Então, eu sei que a gente consegue reduzir essa altura um pouco. Tá? Lógico, vai dar flecha maior. Eu preciso trabalhar os apoios, como vocês vão ver no decorrer do vídeo. Então, tome cuidado. Na hora de lançar aqui no software, o que importa para a gente? Esse croquê. A gente vai trabalhar a viga V5 e V6. Beleza? Lembrando que eu deixei aqui com o apoio de 19 centímetros, a viga V5. E a V6 eu fiz uma simulação. Como elas são idênticas, com o distanciamento praticamente idênticos, né? Mudando um ou dois centímetros apenas. Eu simulei com um pilar maior. Justamente para eu propor para o cliente a gente engrossar o apoio. Ou, se não foi construído ainda, construir um apoio mais largo. Justamente para entender qual que vai ser a interferência dela na construção final da VIG. E muda bastante, pessoal. Fica atento que vocês vão se surpreender com o resultado. Tranquilo? Voltando aqui, vamos olhar a primeira viga, tá? A viga V5, que ela tem um apoio de 19 centímetros por 19. Ou seja, o software aqui, qualquer cálculo que a gente for executar e realizar, a gente precisa entender que o apoio, por ele ter 19 centímetros apenas, ele vai puxar pouco momento. Ele puxando menos momento, ou seja, ele aumentando de rotulado. Entre rotulado e engastado, é muito importante a gente ressaltar isso. Que não existe uma estrutura totalmente engastada e nem uma estrutura totalmente rotulada. Porque isso depende da composição do material, quantidade de ferro, largura do apoio. Um elemento totalmente engastado seria um pilar parede. Então, a gente sempre tem uma variação. O pilar, ele sempre vai absorver um pouco de momento. Mesmo a gente trabalhando com ele rotulado. Quando a gente faz cálculo na mão, muito empírico, a gente zera ele e lança tudo pro centro da viga. Então, quanto menos momento o apoio puxar, mais momento vai pro centro da viga. Vou pegar aqui, ó. Os apoios da viga V6 estão com 40 centímetros de comprimento, correto no sentido da viga. Já da viga V5, ele é quadrado, 19 por 19. A gente voltar aqui nos momentos, olha que legal. A viga V5 tem 22 mil quilograma força por metro em cada centímetro, né? Que é a unidade de momento. Já a viga V6, aqui ó, 14.145. Ela reduziu ali praticamente, se a gente... Quase oito, beirando, né, pessoal? Beirando aí os sete mil. Sete mil quilos. Por quê? Eu onerei mais os apoios. Ah, Felipe, mas você vai pesar mais o pilar que voa? Porque qual que é a maior problemática desse projeto? É o vão livre. A maior problemática é eu ter que trabalhar com peças muito altas. Se eu onerar o apoio, visualmente, né, eu tenho vigas menores, com ferragens menores. E aqui a gente tem um deslocamento maior. Lembrando que o deslocamento da viga V5 é muito grande, tá? Se a gente olhar aqui, nós torciores, deformação, ó, a flecha. 2,90, que é a total, né, que é a recalculada e a deferida. E, ó, se a gente for na outra, na viga V6, 1,53. Então, eu diminuí ele praticamente, praticamente não, né, 1,4 centímetro, que é bastante coisa. Então, eu diminuo a deformação também, beleza? E, com certeza, você tá perguntando, mas é ferragem, Felipe, é ferragem, eu quero ferragem, eu quero ferro, eu quero ferro, eu quero ferro. Vamos lá, aqui eu tô no Builder, tá? Vou centralizar aqui. Aqui eu já editei essa armadura, por quê? Eu gosto de trabalhar com ela. Geralmente, a gente joga uma armadura construtiva aqui no meio, de 5 milímetros, que, pra armar, não é legal, tá? Então, a gente deixa aqui a viga V5. Ele me retornou duas armaduras de 12,5 em cima, tá? Precisamente pra engaçar no momento. Então, a gente tem ali uma cooperação de armadura e de compressão que não foi considerada no cálculo. Então, a gente tem um fator de segurança a mais e retornou 5 barras de 16 milímetros. Dessa maneira, ó, 5 barras de 16 milímetros e duas de 12, fora o ferro costela. O ferro costela, ou ferro de pele, armação de pele, ela é por conta da viga ser muito alta e evitar fissurações laterais. Então, ela tem lógica, ela vai contribuir pra resistência total da viga, só que ela não é considerada. A função dela é diminuir fissuração, beleza? Beleza? Lembre-se sempre disso. 2 ferro de 12,5 em cima e 5 ferro de 16 milímetros e baixo. Agora, se a gente pegar a nossa outra situação, que é a nossa viga V6, ou seja, a gente aumentou os apoios, engrossamos os apoios pra poder puxar mais momento. E o que que isso trouxe pra gente de benefício? 4 ferro de 12,5 em cima, certo? Porque os apoios são mais largos, ou seja, o pilar P9, P4, eles puxaram mais momento. Foi o que trouxe aqui essa configuração de momento, ó. 11 mil quilograma força por centímetro quadrado. Beleza? Porém, na parte de baixo, me retornou 5 barras de 12,5 centímetro. Mas aumentou 2 barras de 12,5 em cima. Beleza? Mas o ferro de 16 milímetros é muito pesado. Fora que a gente tem um deslocamento menor, a gente tem uma flecha menor. Então, se falar em eficiência, a viga, nesse caso, ela é muito mais eficiente. Mas se o cliente fala, não, Filipe, eu não quero um pilar invertido ali, eu quero manter a espessura da parede de 19 centímetro, beleza, você vai ter uma viga muito mais pesada, porque eu tenho um momento muito mais pesado aqui no meio. Lembrando que precisa ser aplicado contra a flecha, aqui tá, de pelo menos 2 centímetros. Geralmente, a gente costuma colocar aí 0,5 centímetro a cada metro até o centro da viga. Então, se eu tenho meio centímetro, 8,50 dividido por 2, vezes 0,5. Tá, vai dar 2,12. Então, 2 centímetros de contra a flecha no centro, porque ela vai ter essa deformação, beleza? E escuramento, sempre depois de 28 dias de cura. Os dois casos, beleza, pessoal? Aqui a flecha vai ser bem menor, tá? Então, se você aplicar aqui um deslocamento de 1,5, já vai ter, lembrando que isso aqui é a total, né, não é imediato. A gente costuma utilizar a imediata pra ser aplicada, e a total fica pra depois, tranquilo? Então, temos aí as duas armaduras, as duas situações, beleza? Só aumentando o apoio, a gente teve uma redução legal aí. Vou até subir aqui pra cima, pra ficar mais enquadrado na tela. Tá na captura aqui. Beleza, aqui. E aqui é o que a gente tem de referência, beleza, pessoal? Se ficou alguma dúvida, deixa nos comentários, tá? Deixa ali embaixo, que a gente vai trocando uma ideia. Se você quer ver mais situações como essa também, deixa aqui nos comentários. O intuito é a gente entender um pouco mais sobre cálculos estruturais. Precisando de projeto? Precisando de assessoria? Entra em contato comigo, o e-mail tá aqui embaixo, o WhatsApp tá aqui embaixo. Vamos chegar numa solução bem legal pra você. Se você não é inscrito ainda no canal, pessoal, se inscreve. Ajuda muito o canal, tem muito conteúdo legal pra ser lançado. E o joinha também, que aí ajuda o YouTube a divulgar pra mais pessoas e a gente continuar aprendendo e criar essa rede de conhecimento. Um forte abraço, até o próximo vídeo e tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho